Pode vir, cadê suas bailarinas? Estão lá no fundo. Pronto. Chama as bailarinas aí. Bailarinas, vem! Bailarinas, vem! Essa é a... Isabelle Maria, do da França. Bom, ofereci até seis mil, você não quis, quer cantar. Se perder, não vai chorar. Não. Tá certo? Não. Não vai. Ô, vovô Raul. Fala, vovó. Se eu perdo... Se eu perder, eu não tô nem aí. Sabe por quê? Eu já sou rica de saúde, de amigos. O que você vai cantar? Eu sou a diva que você quer copiar. Então, fala, maestro. Maestro, salto de bola. Música. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito, pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, eu já falei que eu sou top, eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer copiar. Se demora, se demora, eu te limpo todinho, tudo bem, demora, não faz mal. Passo o rodo e dou uma esfregada, o meu brilho é natural. Abre o olho, senão eu te pego e te dou uma escovada. Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer copiar. Música. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer copiar. Se demora, se demora, eu te limpo todinho, tudo bem, demora, não faz mal. Passo o rodo e dou uma esfregada, o meu brilho é natural. Abre o olho, senão eu te pego e te dou uma escovada. Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, ha, ha, ha. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer copiar. Sai pra lá falsificada. Fala, Dan Juan. Top, top, top demais, top demais, top demais. Gostou? Gostei muito, amei. Pedrinho. Eu sou a diva que você quer copiar. João. Recuso invitações, ninguém consegue copiar você. Pode ir pra lá todas. Tchau. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto